Olá pessoal, 6 horas, é hora do radar, é hora de todas as tribos se reunirem para ouvir boa música aqui na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado com a gente aí na tua morada, graças ao sinal digital da emissora, mas tu tem também a internet como opção. É só entrar no tve.com.br e clicar na aba TV ao vivo para a gente invadir o teu dispositivo móvel onde tu estiver. E no programa desta quinta tem agenda cultural para te mostrar o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. A gente te traz também a dica de uma mostra de cinema que tá acontecendo na Cinemateca Capitólio até domingo. Na Feira do Livro, vamos falar com o vocalista da banda Lítera. E tudo isso regado a muito som ao vivo aqui no palco do Radar, pra animar a tua quinta. Tá aqui com a gente no estúdio a banda Caixalote. É com vocês, guris. Som na caixa, Caixalote. O silêncio que me destrói me afasta De quem eu sou e adianta o que me corrói Fingindo ser como estou E o mundo ao meu redor me abafa Sem perceber que só tento dar o meu melhor E continuar a crescer Eu quero um grito de fim Eu quero um novo começo Mostrar um pouco de mim O que já foi eu não esqueço O papel Preenche um papel E sem me julgar Me leva pro céu Se me permite ficar Me perdoe Se contigo errei Eu procuro Alguém pra culpar Pelas vezes Que eu fracassei Ou nem cheguei a tentar Eu quero um grito de fim Eu quero um novo começo Mostrar um pouco de mim O que já foi eu não esqueço Eu quero um grito de fim Eu quero um novo começo Mostrar um pouco de mim O que já foi eu não esqueço E agora a gente vai até a Praça da Alfândega Para falar, claro, de Feira do Livro A Pathy Salvadori já está lá a postos Para trazer as últimas deste Que é o sétimo dia da feira Vai daí, Pathy Oi, Messias, tudo bem? Um oi também para quem está acompanhando O Radar nessa tarde Fim de tarde aqui na Feira do Livro A gente nota um dia mais movimentado Não sei se é o quinto dia útil Ou o quê Mas eu acho que isso vale como um convite Para as pessoas virem E aproveitarem aqui Happy Allers, livros e tal Enfim, hoje eu estou aqui com o André Neto Da Banda Lítera A gente vai conversar sobre o novo disco da Banda Lítera Eles vão apresentar algumas músicas Semana que vem no Radar Eu já vi que foi ali agendado Ali com o Marcio e tudo Mas aqui, a Banda Lítera está com um disco Muito interessante Porque André, vocês mergulharam nos arquétipos Arquétipo é o nome do disco Arquétipos Encontro com a Sombra Na verdade, o mergulho é naquelas profundezas do ser Como é que foi isso? Como é que foi essa pesquisa? Então, na verdade, é a tentativa de integrar a sombra Eu não acredito que ninguém seja só bom ou só mal Somos as duas coisas Então, o Jung, que é o que a gente se baseia O disco se baseia todos nos estudos dele, sonhos e tal Ele diz que nenhuma árvore A copa de uma árvore não encosta no céu Sem as raízes encostarem no inferno Então, é isso É reconhecer que o inferno são os outros E nós somos os outros de alguém Então, é todo mundo Tem que olhar para o seu lado escuro E dali partir para alguma coisa, né? Não sei se é uma resposta O disco é toda uma incógnita É só perguntas É só perguntas Não há sentenças Mas acho que é por aí o começo, né? O começo Bom, esses símbolos estão nas letras Mas e o que tem na musicalidade? Porque esse é o terceiro álbum de vocês Não sei se a gente chamou de disco antes Mas vai sair só em álbum Vamos mostrar aqui depois Como é que é? Que som que vem aí? É totalmente diferente Porque não tem nada a ver com os discos anteriores Porque não tinha como as músicas serem homogêneas Porque cada música é uma fase de vida Quando criança, quando adolescente, quando adulto Então elas têm as características Tem uma música que parece um teclado Que a gente botou como se fosse a nave da Xuxa, sabe? Porque remete àquele período ali da minha infância Quando me descobri como adolescente e tal Então cada música Frevesteria, que é um samba de gafieira Porque fala no relacionamento de um triângulo amoroso Enfim, complexos, amorosos Então é... Todas as músicas têm um arquétipo A mecânica do amor que fala sobre meu vô que era mecânica É o último dia de vida do meu vô, sabe? Então, tipo... E é uma música que parece JM musical Assim, baile de atrás da igreja, assim, sabe? Festa Todas as músicas estavam com aquele clima Que é o que eu ouvia naquele período Não necessariamente eu consumia Mas era a sonoridade daquele período, na minha idade Então todas as músicas obedecem isso E é uma jornada do herói, né? De 1 a 12ª faixa, né? Então é... Por isso que a música é um clima É lítera porque é nosso Eu cantando ali e tudo mais Mas é algo muito diferente A gente não tinha feito isso ainda Bom, André, vocês estão com essa ação também Vocês já gostam de distribuir Beto, pega aqui, por favor Distribui uns adesivos pela cidade, né? Aqui a gente vai poder ouvir com esse QR Code também o som E quem ainda não vai ter acesso Vai poder ouvir já no YouTube, né? Isso Tá em todas as plataformas o disco O álbum, né? Porque não é disco Também é uma loucura lançar um álbum em 2019 As pessoas mal ouvem o disco Mas a gente tá tendo um feedback muito legal As pessoas tão ouvindo o disco inteiro Porque Deu certo que a gente quis fazer, assim De uma certa forma A gente tava com muito medo De ter sido realmente uma jornada, assim E as pessoas entram na primeira música E vão até a 12ª Isso é maravilhoso Então tá sendo interessante E o QR Code ajuda a pessoa ali Digital já tendo o celular Poder ouvir qualquer plataforma Muito bom, André Olha, eu vou então O André tá indo agora Passar som ali na Nova Acrópole Porque ele vai fazer um Pocket Show Eu vou dar esse serviço aqui Então, pra dizer que hoje A equipe reduziu a da hoje, né? O Pocket Show hoje às 19h Ali na Nova Acrópole Que é vizinho aqui Fica ali na Praça Marechal de Odório Praça da Matriz Amanhã no Teatro de Arena Às 8h Então é a... É a estreia É a estreia desse álbum Então tá bom Muito bom, sucesso pra vocês Tá bem Então tá bem Isso aí Patrícia Salvadori da Feira do Livro De volta pro estúdio Valeu, Pathy Abração pra ti, André Tem liter, hein? Semana que vem Aqui no palco do Radar Não te esquece Que tu pode conferir Nossas entradas ao vivo Da feira aqui no programa Também no Estação Cultura Às 2h da tarde E no especial do evento Que rola de segunda a sexta Sempre às 7h da noite É a TVE Na Feira do Livro De Porto Alegre E a gente vai agora Pra um rápido intervalo Mas não sai daí Que na volta Tem agenda cultural E mais cachalote pra ti É a TVE Eu não aceito mais tanta intolerância não Tanta mentira e tanta briga por cifrão O tempo passa e eles não mudam de visão Eles sempre gastam seu tempo na televisão Não vamos seguir seus padrões Não vamos seguir seus padrões Pra sermos aceitos aqui Não vamos falar seus bordões Isso não é líquido O amor vai vencer o ódio e a enganação Não vamos ceder a qualquer pressão O amor vai vencer o ódio e a enganação Falam e falam e falam e falam e nada de novo a se dizer Parece que o tempo parou e eles não conseguiram ver Falam das minas, falam dos gays Pensam que sabem de tudo e de qualquer religião Que nunca foram visitar Só leu um chat e já foi publicar Com raiva nem sabe quem vai atacar Preconceito escondido Indiscuto comprado Enfeite meu irmão Já sei o teu lado Não vamos ceder a qualquer pressão O amor vai vencer o ódio e a enganação Não vamos ceder a qualquer pressão O amor vai vencer o ódio e a enganação O amor vai vencer o ódio e a enganação Vamos ceder a qualquer pressão Não vamos ceder a qualquer pressão Não vamos ceder a qualquer pressão O amor vai vencer o ódio e a enganação Vamos ceder a qualquer pressão O amor vai vencer o ódio e a enganação O amor vai vencer o ódio e a enganação Banda Caixa Lote aqui no Radar Vamos conhecer eles melhor E aí, Grisada, bem-vindos ao Radar Salve, salve Cara, vocês são lá do Vale dos Sinos, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu essa banda aí? Fala aí, Xander Cara, a maioria, na verdade, aqui foi colega de escola Eu e o Matheus aqui, a gente era literalmente colega E os outros dois eram uma turma antes E aí, basicamente, de pequeno mesmo, assim, já tivemos contato E aí, começaram a se reunir para fazer covers, velho Isso aí, que bandas aí vocês tocavam, cara? A banda começou com os dois tocando o Red Hot O Vini e o Nico Tocando Can't Stop por o ano inteiro E aí, agora a gente veio há um tempo tocando bandas indie rock, né? Tanto Strokes, Arctic Monkeys Como algumas bandas alternativas do Brasil Como Selvagens à Procura de Lei Super Combo E aí, assim, a gente foi encontrando a nossa verdade E agora que a gente está começando a lançar mais trabalho autoral Essa... fazer cover aí, no caso Deu bagagem para vocês para esse trabalho autoral agora? Certamente E também muita sintonia entre nós, assim, né? Tipo, ensaiando, tocando no palco A gente, só com o olhar, a gente já sabe quando Como tocar, sabe? Se precisa fazer uma parada na música, alguma coisa assim Essa sintonia que a gente pegou tocando cover Ajudou bastante E essa sonoridade aí que vocês estão trazendo O que mais influenciou para esse som aí? Que bandas vocês acham? Cara, é todo um cenário Bastante um cenário nacional, eu acho, assim, sabe? Tanto as bandas bem pop como Sei lá, Lagoon, Vitor Clay, sabe? Como... Como as bandas mais alternativas, como eu falei, sabe? O Scalene O Super Combo, bastante, assim Medula Tem os Gurias da Valente ali, distância Que acho que influenciaram bastante também E aí, então, a mistura, né? Cada referência que a gente trouxe para dentro, né? Certo Cara, e vocês estão lançando aí, né? O EP Queria que vocês falassem, né? Sobre a produção deste disco aí, né? Qual o conceito deste trabalho aí, né? Certo? Vou mostrar aqui para o pessoal Cara, então, a gente lançou um som em 2017 Que se chama Grito de Fim E aí, desde lá, a gente vinha tocando Um show cheio de cover com Grito de Fim no meio, assim E aí, eu estava meio travado, assim Não conseguia compor E aí, acho que em dois... Sei lá, em 2018, ali eu tinha umas músicas E... Todas incompletas na gaveta E aí, chegou no início desse ano Eu terminei a música Brilho no Olho E me animei muito, assim, com ela E aí, em questão de uma semana Eu terminei as outras todas, assim, sabe? Então... Brilho no Olho, que é o título É Faixa título aí, né, cara? Félio, as letras falam sobre o quê? Cara, então... Tem tanto músicas que falam sobre Nós como sociedade Como Mimimi, Mar de Vozes Assim como tem músicas que falam mais sobre Como a gente, como jovem Vê a sociedade Como a gente está vivendo Que nem algo a mais, né? E Modo Avião também Que é a música que abre o trabalho Sim E aí, Brilho no Olho Eu acho que é a música que uniu Todas as músicas, sabe? Porque ela faz esse intermédio entre... Que amarra tudo É Cara, Mimimi rolou o clipe, né? A gente rodou aqui no Radar Vocês estão produzindo outros clipes aí Para as outras faixas? Como é que está? A gente tem um show amanhã Sim, sim No Aben Que é o lançamento, né? Do disco, né? E aí, a gente está... A gente está preparando algumas sessões ao vivo Algumas sessões acústicas e tal E... Aqui o videozinho do Radar também E também saiu um Lyric vídeo de Mar de Vozes, né? Que ficou bem março Certo Cara, show então Lá em Novo Hamburgo, né? No Aben, né? São Léo também Portão na sequência, né? Cara, o show de vocês, né, velho? É isso aí Mais final do mês ali 28 e 30 de novembro Aí... 28 em São Lopoldo E dia 30 em Portão 28 é lá na Este A gente ainda nem anunciou essa data Então a gente está anunciando agora Eu me formei lá na Este agora Em composição e arranjo e tal E aí eu nem fiz formatura Então vai ser quase que uma... Vai ser uma festa de formatura também Vai ser uma baita festa lá Lançamento do disco Maravilha Cara, pra quem quer conhecer mais o trabalho Só dá aí o... Né? As redes sociais de vocês rapidinho Cara, Instagram, Cachalote Oficial Facebook também E aí ali tu encontra tudo A gente tem um canal no YouTube Com o clipe de mimimi Também o Lyric vídeo de Mar de Vozes Assim como os outros sons, né? Mas chega no Instagram ali Que tu vai encontrar tudo Maravilha Vamos ouvir o que aqui pra encerrar o Radar Agora a gente vai de Brilho no Olho Que é o som que dá o título ao EP E teve participação do JP Rocha Que é um cara que... Aqui de Viamão, Porto Alegre Que até fez show ontem e tal É um cara muito massa E já tocou aqui Sim, tocou aqui semana passada ou retrasada Muito legal mesmo E amanhã ele vai estar lá com a gente lá no AB também Brilho no Olho Cara, sucesso pra vocês aí, tá? O Radar vai ficando por aqui Lembrando que tem reprise dessa edição Às 11h30 da noite Confere aí na sequência Mais uma da Caxalote Brilho no Olho Uma ótima noite Até amanhã Valeu Pra ninguém Eu vejo a vida passar Eu vejo o tempo levar Várias pessoas que eu quero bem E toda vez que eu pensar Em algo ruim vou lembrar Depois da tempestade O sol sempre vem A vida é brilho no olho Não importa qual seja a sua razão Seja verdadeiro com seu coração A vida é brilho no olho Não importa qual seja a sua razão Seja verdadeiro com seu coração Não adianta se desesperar A vida é um fluxo sem fim Quando tu menos espera E achar que tá tudo ruim Ela vem pra te mostrar Que na verdade era pra ser assim Às vezes é melhor parar de pensar Só fazer o que tiver a fim Dá um rolê pela noite Ou uma praia pegada Dá um sentido pra vir E não parar de tentar Tentar uma gurizada Sei lá Slide, bunk, jump, zip A vida é brilho no olho Não importa qual seja a sua razão Seja verdadeiro com seu coração A vida é brilho no olho Não importa qual seja a sua razão Seja verdadeiro com seu coração Ela vem pra te mostrar Que na verdade era pra ser assim Às vezes é melhor parar de pensar E só fazer o que tiver a fim Vida é brilho no olho Vida é brilho no olho, irmão Não importa qual seja a sua razão Seja verdadeiro com seu coração Vida é brilho no olho, irmão Não importa qual seja a sua razão Seja verdadeiro com seu coração Vida é brilho no olho, irmão Seja verdadeiro com seu coração